Aqui? É, mais pra cá Aí, não, mais pra cá um pouquinho Não, mais pra cá, Irene Aí, Irene O pessoal da loja já tava pedindo o que? Pra senhora dizer o que? Seis, 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 menin Ah, pois vamos lá começar as aulas? Vamos Vai Aulei Bora, posso começar? E a senhora tá conseguindo enxergar, dona Irene? Não, tô não Minhas aulas vai ser só Eu vou só dar umas aulas de explicação Sim Porque eu não vou poder escrever no quadro A gente vai ver, vai continuar Tá bom, roda a vinheta Fazer prova Roda a vinheta Roda o que? A vinheta Rodar a vinheta É pra rodar Rodar a vinheta, dona Irene E eu sei o que é? A vinheta da abertura das aulas de Irene, ó Sim Roda a vinheta Não, surinho, dá certo Eu que não tô entendendo, não Eu nem tô entendendo, nem compreendendo Roda a vinheta E o que é? Roda a vinheta Roda a vinheta, rode E eu sei o que é? Roda você pra eu saber o que é Roda a vinheta A vinheta, Irene A vinheta A vinheta Mais pra cá Aqui, aqui Aí, pronto Roda a vinheta Homem Começando as aulas da Irene de hoje Já chovei Vai Primeira pergunta O que é um iPad? Um iPad? Sim É quando você... Eita, vai chover Já vai impedir Da gente filmar Isso é iPad? Aí é impedir Eu tô perguntando o que é iPad A iPad é o que? Chega num canto e peça Aí peça Vai, dona Irene Na segunda pergunta Antes que chuva A segunda pergunta Vai molhar Tirar a roupa? Não, que escravo Do farão Tá churrando E ela no meio da chuva Vai, eu gravo aqui Tá coberto aqui, ó E aí você não tá gravando chover Eu que levo? Ah, o principal é a câmera O principal é eu Não, aí tá certo O que que faz chover aí? A água do mar Evapora E como é? É, evapora É, evapora Evapora medo É, aí cria as nuvens E chove Tá Quando é na época dá chuva Pra tudo tem seu tempo Você não sabia não? Não Na frase Eu queimei o bolo Que ponto você usa no final da frase? Nenhum Por quê? Já passou do ponto medo? Não uso mais ponto não Pra que usar ponto? Se o ponto já passou Irê no que é um quantificador Irê no que é um quantificador? Um quantificador? Aham É quando eu chego num hospital particular Que eu vou me consultar particular Aí o médico vai e diz Vamos que o médico diz assim É, duzentos Dependendo das minhas condições Aí eu vou perguntar pro médico Quantoificador? Dona Irene, o que é um bufete? Um bufete? Vê? Um bufete? É quando a gente dá Antigamente A mãe da gente dava a gente um bufete Bufete É a bufa de Luciano É, dá como dá uma chorão É bufete Bufa de Luciano Resumindo, bufete Qual a função do radiador do carro? A função do radiador Depende muito do locutor É a visão das coisas da cidade Qual a função do radiador do carro? É quando o cara Leva um chife Aí vai Liga o som do carro Pra aliviar a dor Radiador O que é um ácido desoxirribonucleico? Vixe Vocês foram pra longe Vocês foram pra Alagoas, né? Foi pra onde que é a janela? Ácido desoxirribonucleico Meu fez, sabe? Essa melhor É a fé em Deus, né? Eu tô ensinando particular Tô me dando muito bem, entendeu, gente? Que mentira é essa? Tô me dando bem, ótimo Tô recebendo um dia Tá ganhando bem? Tô Tô recebendo até adiantado Tchau Dá pra pagar as contas? Dá Mas essa eu vou me embora Vocês já querem saber de mais Eu vou fechar o sol Tchau 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 Tchau